Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Praticamente estes dois projetos de lei são coincidentes na exposição de motivos invocada e estão em sintonia quanto ao objetivo a alcançar, que é uma clarificação interpretativa da norma relativa à alteração do posicionamento remuneratório dos trabalhadores por opção gestionária. Eu gostava de deixar três notas preliminares. A primeira tem a ver que este assunto não foi objeto que me recordo de qualquer menção nas audições que realizámos relativamente à valorização profissional dos trabalhadores em funções públicas, nem faz parte do acordo subscrito pelas mesmas entidades e pelo governo e nem sequer também estava incluído num pacote de alterações apresentado pelo PCP. E nós queremos aqui deixar e reafirmar que consideramos que a melhor forma de valorizar e credibilizar as organizações sindicais não é ceder à tentação de por vezes as substituirmos, mas sim as propiciarmos condições de eficácia entre as partes, abrindo espaço negocial. 2. Nota 2. Como é sabido, as alterações de posicionamento remuneratório podem-se fazer de duas maneiras ou por opção gestionária ou obrigatória quando o trabalhador tenha acumulado 10 pontos. 3. A Lei 12A de 2008 foi revogada pela Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, Lei 35 de 2014. 4. Ora bem, pese embora tenham sido excepcionadas da norma revogatória, as normas transitórias abrangidas pelos artigos 88 a 115 e dos projetos em apreço se reportarem ao artigo 113, não deixa de ser verdade que em nosso entender a Lei de 2008 se encontra revogada, mas carece de explicação e de argumentação mais aprofundada. O artigo 113 da Lei de 2008 é uma norma inserida nas disposições transitórias e finais destinada a regular as avaliações dos desempenhos ocorridos nos anos de 2004 a 2007 para efeitos de alteração de posicionamento remuneratório. E circunscreve-se apenas aos anos 2004 a 2007 e apenas a este período, sendo que a atribuição nos casos de ausência de avaliação de um ponto por cada ano não avaliado refer-se apenas para efeito de contabilização de pontos no caso da alteração obrigatória de posicionamento remuneratório. Parece-nos, pois, no mínimo controverso aplicar à alteração do posicionamento remuneratório o disposto no artigo 7 do artigo 113, dado este normativo disposto sob a atribuição de pontos apenas para efeitos de alteração obrigatória de posicionamento remuneratório, enquanto que a outra opção rege-se por normas diferentes. Dito isto, não é imputável aos trabalhadores a inexistência de avaliação. E é preciso achar isto muito claro. As entidades empregadoras descuidaram as suas obrigações. E não é justo que os trabalhadores sejam prejudicados. Quero terminar, Sra. Deputada, por favor. Muito obrigada. Vou já terminar. Este é um caso de certa forma atípico, mas estando em causa direitos adquiridos por trabalhadores, estamos disponíveis, como sempre, para avaliar eventuais alternativas que protejam os trabalhadores prejudicados, como tem sido, aliás, a marca do Partido Socialista. Muito obrigada pela tolerância. Muito obrigado.